E esquenta um pouco mais a polêmica sobre a taxação do agronegócio em relação à soja e outros produtos que ficam no mercado interno e, portanto, não seriam isentos de pagar imposto. O fato novo é este anúncio do presidente do Tribunal de Contas afirmando que irá entrar na Justiça contra a Secretaria Estadual de Fazenda. A suspeita é de que existam fraudes em operações fictícias de exportações que têm isenção de ICMS. A decisão pela via judicial foi pelo fato de que a Cefaz teria se negado a fornecer as informações solicitadas, alegando que, pela lei, tem que se preservar o sigilo fiscal das empresas exportadoras. O Palácio Paiaguas reagiu de forma dura diante da posição assumida pelo presidente do Tribunal de Contas. Pedro Taques, nas redes sociais, referindo-se ao conselheiro Antônio Joaquim, disse que o TCE está sendo usado como trampolim ou um, abre aspas, puleiro eleitoral, buscando os holofotes com ações midiáticas e politiqueiras. Para o governador, o tribunal estaria se permitindo rebaixar mais uma vez. E citou dois exemplos. O primeiro seria ter permitido uma negociata ou negociatas com vendas de vagas. E o caso mais recente é o do conselheiro Sérgio Ricardo, afastado do cargo pela Justiça. Pedro Taques foi um pouco mais longe, lembrando que o tribunal foi omisso ao permitir tantos casos de corrupção durante o governo Silval Barbosa. Abre aspas, embaixo das suas barbas. Fecha aspas, por conveniência ou incompetência. E a verdade é que toda essa polêmica sobre a taxação do agronegócio, que o setor deveria pagar imposto sobre aquilo que não exporta e que é cobrado pela sociedade, está expondo também um outro debate. Já está nas ruas a disputa pela sucessão do governo do Estado em 2018. Então, vamos aguardar os próximos capítulos, porque a novela só está começando.